De volta, de volta com Maiores e Melhores, o melhor programa business do Espírito Santo. A gente agora bate um papo com o idealizador e administrador e fundador do Hotel Fazenda China Park, Baldeir Nunes, mais conhecido como China. China, obrigado pela presença e muito obrigado mesmo aqui em Maiores e Melhores. Vladimir, eu que agradeço, boa noite a você, boa noite a todo aquele que está nos assistindo. E eu estou aqui à sua disposição. O assunto é, você conhece, né? China Park. Como é que cresceu aquilo lá, hein? Eu diria que você fez um upgrade total no China Park. Realmente, Vladimir, nós nesses últimos anos e meio, podemos dizer, nós fizemos realmente uma mudança radical. Eu tenho dito isso, as pessoas têm dito, eu conheço o China Park, conheço o Parque do China. Não, você não conhece mais. Nada. Mudou. Mas mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. E as pessoas que foram ao Parque do China até o final de 2013, até maio de 2014, precisam retornar. Porque hoje é um novo projeto. Aliás, aquele complexo esportivo lá para a Copa do Mundo, primeiro padrão, padrão FIFA. E o padrão FIFA existe realmente. Não, nós procuramos fazer, Vladimir, as coisas da melhor maneira possível. Realmente, aprendemos com a FIFA. Você sabe que a FIFA, nós tivemos algumas reuniões no Rio de Janeiro, quando nós estávamos ainda pensando no campo. E a partir do campo, do centro esportivo, nós partimos para o restaurante. Fizemos um centro gourmet da melhor qualidade possível. Nossa, o restaurante está demais. Você viu lá. Eu almocei lá. Você almoçou lá. E as outras coisas que você viu lá, o nosso centro termal. Algo inédito no Brasil é o nosso centro termal. É isso que eu queria falar com você. O que que compõe esse centro termal? O que que é isso? É um conjunto, é um conjunto de piscinas de adulto, piscinas de criança, 20 ofuros. Nossa, tudo isso. Uma raia de natação, tudo aquecido. E o nosso aquecimento não é uma aguinha qualquer não, é água com 36 graus. Ah. O negócio é quente mesmo. Isso tira a pele de qualquer um. E outra coisa, moderno, sauna, você mergulha na piscina, sai na sauna. Olha que coisa interessante. Eu vi. Não, está... Olha, padrão primeiro mundo. Eu diria o seguinte, quando você entra no Chinapark, você entra num resort europeu. Inclusive, foi-me sugerido o nome resort, mas eu não quis botar o nome resort. Por quê? Eu prefiro surpreender as pessoas, entendeu? Eu prefiro surpreender. Eu prefiro que as pessoas cheguem lá e... Não, eu vou num hotel fazenda. E nós apresentamos para ele um serviço de qualidade, de primeiro mundo. Preço compatível ou não? O preço das pessoas... É um dos pontos. Hoje, as pessoas deixam até de ir. Pensando que é muito simples, porque o preço nosso, ele está bem abaixo da média. Um dos pontos que nós estamos colocando o nosso preço abaixo da média, por quê? Porque nós queremos ser inserido a nível nacional, Vladimir. E, lamentavelmente, para ser inserido a nível nacional, é o preço que traz essas pessoas. As pessoas estão fora daqui do Espírito Santo. Hoje o preço manda, né? Sim, preço. Hoje é preço. Preço e serviço nessa área, então... Preço e serviço. Então, além de nós estarmos hoje com um serviço de excelente qualidade, os nossos valores hoje, a nível de hotéis do mesmo nível, nós estamos muito aquém. Mas aquilo que eu disse a você, nós estamos procurando ser inserido a nível nacional. As grandes empresas a nível nacional nos procurando para mandar o turismo. Porque o Espírito Santo ainda, ele não foi descoberto a nível de turismo. O Espírito Santo não. O nosso turismo aqui é um turismo regional, é local. E nós temos que mudar isso, nós temos que trazer as pessoas de fora para conhecer as belezas naturais, tudo que o Espírito Santo tem. É preciso fazer agora, eu diria o seguinte, um grande marketing em torno disso, né? O Capixaba precisa conhecer, o Brasil precisa conhecer. Primeiramente, para que o Capixaba conheça o nosso projeto, você tem uma ideia, nós adquirimos um ônibus, nós adquirimos um ônibus, estamos remodelando um ônibus, fazendo um escritório dentro do ônibus e nós vamos rodar o nosso raio de 350 quilômetros. Nós vamos sair... É, vai cobrir o estado todo. Nós vamos cobrir o estado todo. E parte de Minas. E parte de Minas e parte do Rio de Janeiro. Vamos levar o nosso projeto até eles. O projeto é maravilhoso. Levar o nosso projeto até eles, para que eles possam vir ao Espírito Santo e quem está na nossa região, possa conhecer melhor. Olha só. E outra coisa, fazendo parceria, inclusive, com as agências de turismo, porque nós não podemos trabalhar sozinhos. É. Nós precisamos do agente de turismo, nós precisamos dos agentes, aqueles que vendem o Espírito Santo, para também nos venderem. Porque muitas vezes a pessoa vende o Espírito Santo para fora. Olha que bacana. Nós queremos que os pessoas de fora venham do Espírito Santo. Exatamente. Para de levar o Espírito Santo para fora. Eu quero que agora eles venham... Eles venham até nós. Venham até nós. Ok. Esse é o nosso projeto. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Como é que você se tornou empreendedor, hein? Você acabou com o lado do mato, rapaz. Ficou com esse olho de chinês aí de tanto tomar sol carpindo na roça? Verdade. A minha origem, esse é um dos motivos, a minha origem é interior. É interior. Eu sou do interior de Colatina, me criei no interior de Colatina, vim para o Espírito Santo, vim para Vitória aos 17 anos, tá? Na época eu fui cobrador de ônibus, comecei minha vida como cobrador de ônibus, depois fui ser vendedor, a minha escola, tá? Fundou... É, eu fui formado em vendas, fundei o China, o China tem, que era máquina de ferramenta. O China tem máquinas de ferramenta, me lembro disso. É isso, nós fizemos, nós tínhamos aqui um grande negócio na área de ferramenta e chegou a um ponto que eu quis parar com a ferramenta e mudei radical, mudei para o turismo. Olha só, que bacana, olha. Obrigado pela presença, sucesso para você. Agora, você é um corajoso, acima de tudo, além de empreendedor, corajoso. Muito obrigado pela presença, tá bom? Eu que te agradeço. Entendeu? Espero que as pessoas visitem realmente o nosso empreendimento. Valdeiro, China, muito obrigado mesmo pela sua presença. A seguir, um bate-papo com o diretor executivo da Resultate, André Leal. Daqui a pouco, então, para você, hein?